Em ano de campanha eleitoral, os aniversários e políticos nunca são tão festejados quanto antes. Em 2010, não é diferente. Semana passada, a cidade de Santa Cruz foi palco da festa promovida pelo vice-governador Iberê Ferreira de Souza. Oficialmente, seria a comemoração do aniversário do vice-governador, mas na prática foi um grande ato político, que contou com a presença dos aliados do PR, o deputado federal João Maia, do PMDB, o deputado federal Henrique Eduardo Alves, diversos prefeitos e, claro, os cargos comissionados do governo do estado que apoiam Iberê Ferreira. Esse final de semana, mais precisamente na última sexta-feira, também não foi diferente. Mudou o local, mudaram os políticos, mas o ensejo, o palco, foi o mesmo. O aniversário da prefeita de Mossoró, Fafá Rosado, foi o grande palco para a primeira grande manifestação eleitoral da chapa, comandada por Rosalba Ciarline e pelo deputado estadual, Robinson Faria, que será candidato a vice-governador. A prefeita Fafá Rosado cedeu o seu aniversário para que Rosalba Ciarline fizesse a primeira foto oficial com Robinson Faria, que será seu candidato a vice. Mas nessa questão de Mossoró vale um adendo. A prefeita Fafá Rosado, embora resista, embora tenha alguns probleminhas com a senadora Rosalba Ciarline, ela tenta, mas não consegue deixar de ser a sombra de Rosalba Ciarline, ou seja, continua no posto de liderada. A senadora Rosalba Ciarline, por outro lado, foi colher os frutos de uma vitória da qual ela participou e foi a Mossoró usar o palco de Fafá Rosado para promover uma festa eleitoral. Enfim, festas de aniversário, mas com todo o tom de eleições. Aliás, eleições e disputas não faltam a partir de agora. Obrigado. Obrigado.